Porque o cara era diferente. Eu era tão fã do Denner, cara, que quando eu assinei o meu segundo contrato com a portuguesa, que aí a portuguesa me deu umas luvas, que na época davam luvas. Luvas, assim, é um... Um adiantado, né? Um adiantado. Cara, eu comprei o... Eu falei, agora eu vou comprar o carro que o Denner tem. O Denner tinha uma Eclipse branca, Mitsubishi. Meu Deus, naquela época. Era o carro da época. Era o Eclipse, pai. Só que eu fiquei meio assim, eu falei, mano, se eu comprar esse carro, e a casa própria da minha mãe, que é o sonho dela. Ninguém vai morar dentro desse carro. Você lembra na época quando que foi? Mano, era caro, hein? Era o carro da época, pô. Era o... Essa Eclipse branca, velho? Ele tinha uma branca, era o carro da época. Você queria uma igual. Eu queria uma igual. Falei, mano, eu vou ter um carro igual do... Eu fui na concessionária, achei o carro, mas não tinha branco, tinha verde. Falei, mano, vai esse carro verde aí mesmo. Eu agora vou ficar com... Vou ter o carro... Tive esse carro, só que eu arrumei uma pra minha cabeça. Por quê? Porque na época, eu namorava... Comecei a namorar com a minha esposa, a Luciana. E ela morava ainda lá, só que eu já tinha saído de lá, da Zona Leste, lá de São Miguel. Então, como eu já tinha saído de lá, a gente namorava, eu ia todos os dias ver ela, né? Terminava o treino, a noite, escola... Nossa, que verde. Qual que era o verde? Era o verde... Era o verde... Era aquele verde... Era um verde... Escuro? Escuro, mano, era top. E naquela época, você não podia usar, não era liberado, não tinha permissão ainda de usar isso filme. Então, todo mundo te via. Você dentro do carro, você passava com o carro, eu arrumei pra minha cabeça. Eu saía da penha onde eu morava e ia pra casa dela, sem sacanagem. Eu era parado pela polícia três vezes. Que isso? Três vezes, pô, eu era parado pela polícia. Se eu não era parado, os caras me seguiam. Quando eu parava em frente da casa dela, os caras, mão pra cabeça, sai, documento, da onde você é, de quem é o carro. De quem é o carro? De quem é o carro. Aí, não, 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 não sei o quê. Isso foi muito constrangedor pra mim. Isso fez com que eu vendesse o carro três meses. Três meses eu vendi o carro porque eu não tinha sossego. Saía da onde eu morava e ia pra quebrada onde eu morava, que a Luciana ainda morava lá. Eu era parado três vezes. Aí, eu vendi o carro e quando eu vendi o carro, eu dei a entrada na casa da minha mãe. Que bom você ter falado isso, Zé, porque tem muita gente que acha que isso não existe. E você era jogador de futebol, hein? Eu era jogador de futebol e eu tava começando, né? Então, quando a polícia, naquela época, me parava e fazia os questionamentos, eu tava começando a minha carreira, não era conhecido, não sabia o que eu era. E isso, pra mim, era muito constrangedor, né? Você... Não, isso é racismo, né? É, você não poder ter um carro bom ou um carro que você sonha, você não poder ter ele porque você é preto. E eles, quando me paravam, achavam que eu tava com o carro porque o carro foi roubado. E muitas pessoas me falam, perguntam pra mim, Poxa, Zé, você morou 14 anos fora do Brasil, 12 na Alemanha, um ano na Espanha, um ano no Catar. Você já sofreu racismo lá fora? Lá fora não sofri racismo nenhum. Nem discriminação, nem preconceito por ser estrangeiro, né? Por ter jogado em três clubes na Alemanha, mas vivi isso dentro do meu país. Eu vivi isso e isso, pra mim, foi muito triste. Caralho, imagina ter que vender um carro por causa disso? Um carro do seu sonho. Por causa do meu sonho, é. Caralho, que triste. Isso é muito triste. É triste, é triste. O mais triste ainda é que passaram-se 20 anos e a gente ainda continua com as mesmas coisas, né? Eu costumo dizer que o racismo é um câncer que vai ser difícil, hein? Achar a cura. Vai ser difícil achar a cura. Porque por mais que a gente... Eu levanto a bandeira, eu sou ativo contra o preconceito. Se levanta uma outra pessoa, de repente, conhecida nos Estados Unidos, outro na Europa, defendendo, né? Sendo contra o racismo. Mas se não matar o câncer, ele vai continuar inserido dentro das pessoas e a gente vai só... Tá passando épocas. Consegue passar um paninho aqui, um paninho aqui, mas ele vai continuar. Eu acho que o remédio pra matar esse câncer aí do racismo, eu acho que vai ser difícil encontrar. Enquanto não encontra, a gente vai ter que viver com ele. Mas você acha que com o tempo isso melhorou ou não? Desde a época do seu eclipse até hoje, você acha que o preconceito racismo, ele aumentou? Eu acho que melhorou com o Zé Roberto por ele ser o Zé Roberto. Ele melhorou, eu acho que melhorou um pouco na questão de mais pessoas se manifestarem e se posicionar contra, né? E eu acho que isso acabou despertando um pouco a questão de... As autoridades tentarem punir ou tentar minimizar, eu acho que mais nessa questão. Agora, fora isso, acho que continua a mesma coisa. A mesma coisa, né? A mesma coisa. Triste.